LAMBADÃO VLOGS Eu não quero saber seu passado E não, não, não Fica apenas comigo Você e eu Nós e os São nós Pra nós Vamos viver Nós e os Só eu e você Você e eu Nós e os São nós Pra nós Vamos viver Nós e os Só eu E você Vamos viver O futebol come Patrocinador oficial LAMBADÃO VLOGS